E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E pessoal, no vídeo de hoje trazendo pra vocês, cara, o jogo Dungeon Hunter 5, mano Esse jogo da Gameloft, cara, é um jogo muito top E pessoal, é o seguinte, cara, eu já vou começar hoje tentando, mano A gente tá aqui na tela inicial do jogo, cara, eu vou deixar o link aqui pra vocês baixarem na descrição E mano, olha aqui, cara, eu tenho 1 milhão, se eu não me engano, de moeda Eu tenho aqui também, cara, 5.858 diamantes, cara Então hoje a gente vai ostentar, a gente vai comprar muita coisa aqui antes de começar a jogar, beleza? Pra quem não conhece Dungeon Hunter 5, cara, é um jogo de RPG muito top Bom, vamos começar aqui, aqui a gente tem 3 baús que a gente pode escolher Eu vou escolher, mano, deixa eu ver aqui Bom, vamos começar pelo baú de equipamento, cara, que eu tô precisando de bastante equipamento novo Então vamos ver o que a gente vai ganhar Deixa eu ver aqui Ó, nossa, não, mitei, véi, mitei Eu vou ter que usar isso aqui, cara, é tipo um arco, mano Muito top, muito top Deixa eu ver aqui, vou abrir um baú da fortaleza Pra ver se eu ganho alguma coisa também, alguma coisa boa E vamos ver, galera, vamos que vamos Ok, raro, mano Consegui aqui Atormentador Ok, vamos voltar Deixa eu abrir aqui um desse Desse outro baú E vamos ver o que a gente vai ganhar, mano Nossa, nossa, mano Só que o pior disso, cara, é que ela não tem um ataque muito bom Como vocês podem ver aqui, tem 557 É minha arma atual, se eu não me engano, ela tem 800 e pouco, cara Então eu não sei qual das duas eu vou usar Vamos voltar aqui E pessoal, cara, a gente tem uma fortaleza que a gente tem que tomar conta também, mano A gente tem como jogar no modo campanha do jogo Tipo, que você pode ir lá, completar as fases, etc E tem esse modo fortaleza que você tem que defender, cara A sua base, né Beleza, deixa eu coletar aqui Ok, já ganhei esse daqui, ó Que foi um raro Que é o atormentador Mano, homem esquisito Enfim, a gente pode atacar outras fortalezas também, cara Como vocês podem ver aqui, eu posso lutar contra outras fortalezas Por exemplo aqui, vai aparecer pra gente O nível de cada um, de cada soldado aqui Nesse caso, então deixa eu voltar Eu não vou lutar agora, pessoal Primeiro eu vou lá no meu inventário pra poder equipar as coisas que a gente ganhou Então vamos ver aqui Cadê? Não, isso daqui eu já equipei Beleza, já equipei também Mano, isso daqui é muito top, cara Erupção de chamas, mano Nossa, ó 1185 de ataque, cara Dá uma força tremenda Enfim, vamos voltar aqui Aqui, ó A gente ganhou esse arco aqui, ó Deixa eu equipar ele Pra ver como é que vai ficar, mano Nossa, ficou top, hein Olha lá, dois arcos sinistros Eu tava com esse daqui Que tava 509, cara 509, então era um pouquinho inferior Com certeza Então, ó só A gente tem aqui, então Ou a gente pode equipar Com essas espadas aqui de pé Nossa, velho Ó que coisa top, ó Ou a gente pode equipar Com esse arco aqui, ó Eu não sei, cara Qual o melhor? Bom, o arco tem um ataque maior Eu não sei a taxa de tiro que é Ó, aqui level 1 também Bom, vou deixar aqui o arco Qualquer coisa a gente muda Deixa eu ver Beleza, a gente conseguiu ali Deixa eu ver A gente ganhou mais alguma coisa Que eu não lembro o que é Mas enfim Vamos voltar e vamos começar a jogar Pra vocês entenderem Como que é o jogo mais ou menos, cara Eu vou jogar aqui no modo individual Que vai ser o modo campanha Então vamos lá Tem uma certa historinha Que a gente pode ver aqui Tá traduzido, beleza? Pra gente poder entender Ó, aqui deixa eu passar Beleza, então aqui tá o saco potencial E a dificuldade a gente vai ter que jogar no normal, cara Infelizmente a gente não tem como jogar no hard Porque a gente não é um nível expert ainda Enfim, vamos lá, cara A gente tá na super vantagem Porque a gente já tem algumas armas raras aí, cara Tô com um colete muito bom também Ó, aqui a armadura muito top Então vamos lá, galera Beleza, começamos aqui Beleza, ele vai lá Roubou uma paradinha da mulher ali, ó Ó lá, consegui Vamos seguir Hora de encontrar o contato Ok Esse daqui é o meu ajudante Como vocês podem ver, ele também é um arqueiro E vamos ver como que vai ser, mano Vamos ver como que vai ser, ó Vamos passando por aqui Aqui a gente tem um mapinha Que a gente pode guiar também, cara Se guiar por esse mapa, lá Que vocês podem ver Eita Ó lá Como que é o nosso arquinho, cara Isso aqui parece uma potência sinistra, ó lá Mano, um tiro desse daqui mata o cara, velho Um tiro mata Beleza, vamos passar aqui por cima Aqui a gente tem os botões especiais Que eu ganhei também Vou mostrar aqui pra vocês, ó Tem esse daqui Ó lá, muito top Que ele fica meio com as paradinhas Rodando em volta dele E tem esse outro aqui também, cara Ó Ó lá, que ele joga uma parada de fogo, mano Cara, tem diversos ataques especiais Que vocês podem estar conseguindo E vamos ver depois se a gente consegue Mais algum ataque especial, cara Eu espero que sim Beleza Vamos passando aqui Deixa eu quebrar essa paradinha Pra eu poder ganhar Ok Beleza Deixa eu ver Ganhei um pouquinho de moeda Deixa eu pular aqui E vamos olhar no mapa, cara Sempre olhando no mapa Vamos passar dessa parte Depois a gente vai lutar De uma forma diferente, cara Vamos usar a fortaleza Vamos tentar atacar alguma fortaleza Ok Esse ataque vermelho aqui Eu não entendi muito bem ainda Como que funciona Eu acho que regenera a vida dele, cara Não sei Mas ele fica com essa paradinha vermelha em volta Pode ser que o ataque dele fique maior, cara Ele fica com o ataque mais forte Beleza Deixa eu tentar entender essa cena Ok O cara morreu Bandido à mão direita Ah, perdão Foi seu contato Que eu acabei de matar Então era pra entrar em contato com aquele cara E ela acabou de matar Então eu vou matar ela aqui agora Ah, desgraça Não foge não Não foge não Boa Ah, desgraça, cara Ela sumiu, mano Ela sumiu Enfim Ela botou aqui os servos Pra gente poder ir matando Beleza Ah, pra ser transficada Eu sou muito fraco, cara Sou muito fraco É tranquilo onde matar Eita, mano Cadê ela, cara Ela sumiu Enfim Acho que a gente completou a fase, pessoal Olha lá A gente conseguiu pegar o baú Então a gente completou Essa fase Essa parte da fase A gente ainda vai correr atrás dela Com certeza Até conseguir matar ela Enfim Ok Consegui subir de nível aqui, pessoal E consegui também Um item comum, cara 140 de ataque Não vale nem a pena Eu tenho aquela de 540 Não lembro Aqui não vou enviar Pedido de amizade A gente pode melhorar também Fundir algumas coisas Pra poder melhorar É... O nosso armamento, né Melhorar a espada Sei lá O que a gente estiver usando Enfim, pessoal Deixa eu abrir aqui Mais algum baú Pra ver se eu consigo Algum item raro, cara Algum item bem forte Vamos ver se a gente vai conseguir Beleza Ok Eu ganhei uma armadura De 591 Ué, não tá ruim não, cara Não tá ruim não Mas eu acho que a que eu tô É um pouquinho maior Vamos ver O que que eu ganho Ok 549 de ataque Cara Basta um chifre de serpente Deixa eu abrir mais um, cara Vamos abrir mais um deles Depois a gente parte pros outros Cara É uma coisa muito Muito esquisita Você ficar esperando, cara Pra ver se você consegue Algo raro Ok Consegui uma carta rara aqui Que é a armadura, né Essa armadura aqui Do meu personagem E vamos abrir agora Os outros equipamentos, cara Pra ver o que a gente ganha Beleza O que que eu ganhei aqui 649 de ataque, mano Tá ótimo, cara Tá ótimo Deixa eu ver se eu consigo Mais alguma coisa Cada baú desse É uma especificação diferente, cara Como a gente pode ver 681 Tá melhorando, cara 681 Acho que eu vou usar isso daqui Ok Deixa eu abrir aqui Um baú da Fortaleza Pra ver o que a gente consegue ganhar Ok Vamos ver Vamos que vamos Nossa 893, cara Tirei onda agora, hein Deixa eu abrir mais um Aqui no baú da Fortaleza, cara A gente consegue pegar Alguns personagens raros ou não Pra poder botar dentro Da nossa Fortaleza Esse daqui eu já tinha Esse daí eu já tinha Aqui, Nash Agora vamos abrir mais um Eu tentei pelo menos 5 Pra poder botar na Fortaleza Então vamos ver qual a gente pode escolher 928, mano Tá, top Top, top Agora vamos voltar E vamos lá na minha Fortaleza Pra poder adicionar Esses personagens Vou adicionar aqui Esse daqui E esse daqui também Olha lá Tem outro desse daqui Deixa eu ver qual Esse daqui de 928, né, cara Beleza Minha Fortaleza já tá pronta Aqui Eu posso adicionar mais um aqui? Não Eu não posso, cara Ativar a sala Beleza Vamos voltar Não, agora a gente vai lutar Não, peraí, peraí, peraí Esqueci, mano Deixa eu voltar aqui No inventário Vamos no inventário Agora vamos poder equipar Algumas coisas que a gente ganhou Deixa eu ver Aqui tem também a parte secundária, cara Que a gente pode equipar Só que aqui tem um requisito, né Que é aquilo ali Que eu não sei o que é ainda Deixa eu botar aqui na arma primária Deixa eu ver qual eu posso escolher, galera Eu vou escolher aqui esse bastão, mano Quero lutar com algo diferente Eu posso escolher também a espada, cara Acho que eu vou escolher a espada Vamos com a espada Deixa eu ver aqui É o meu colete que eu consegui aqui raro, cara Que é esse daqui Só que eu vou escolher a armadura Que tiver a maior força, né De resistência no caso Então vou deixar equipamento aqui Que eu já tava Que é esse daqui Deixa eu ver se tá faltando alguma coisa Não, aqui também não Beleza Eu acho que tá tudo certo Agora a gente vai então lutar Lá na fortaleza, mano Vamos voltar aqui E vamos que vamos, cara Vamos que vamos Vamos ver se a gente consegue Olha lá Tá nível fácil, cara Por enquanto tá tranquilo Tá nível fácil Aqui dá pra ganhar Tranquilamente Aqui no modo fortaleza, cara É só a gente contra todo mundo Ou seja Se tem 5 caras na fortaleza No time do cara A gente vai ter que lutar contra 5 Então vamos que vamos, galera Vamos que vamos Já apareceu aqui, ó Vou colocar essa espadinha aqui Uma espadinha um pouco boa, né 500 e pouco de dano Beleza Nossa, muito top Pra lutar com espada, cara Beleza Já matei o outro chefe dele Tem um arqueiro ali, ó Olha lá O arqueiro fica de longe, né Espertão Já vou esquivar aqui, ó Nossa, mano Beleza Consegui matar Boa Agora a gente já vai pegar aqui Mano, ficou muito fácil Minha vida não passou nem Da metade pra trás, cara Foi muito fácil Beleza Invasão completa aí Como vocês podem ver, cara Ganhei bastante coisa Beleza Ganhei experiência pra caramba também Se eu não me engano E beleza, galera Vamos lá Eu vou invadir mais uma fortaleza, mano Aqui tem as criaturas Deixa eu ver aqui nesse baú Ok Tem um baú aqui Que pode pegar Fusão Não vai dar pro fundo de nada, cara Então vamos lá Atacar mais uma fortaleza, cara Gostaria de atacar a fortaleza Mano, é bom Beleza Nossa Daí vai ser fácil demais, cara Não vale nem a pena, mano Mas enfim Vamos lá Vamos lá Se apareceu A gente tem que aproveitar, né, cara A gente tem que aproveitar Poder upar de level Deixa eu clicar aqui E pessoal Já vai largando o seu like Aqui embaixo, cara Se você tá gostando desse vídeo E vamos que vamos, mano Ok Já vou usar o ataque potencial Aqui já era pra ele, ó Boa Nossa Esse atormentador dele, cara Ele tem bastante vida Beleza Consegui matar, mano Foi fácil demais Foi fácil demais Vamos aqui pegar o baú dele E vamos ver o que a gente ganha nesse baú Ok Vamos esquivar E vamos que vamos, galera Ok Foi o promovido Recruta 1, cara Eu comecei agora a jogar Como vocês podem ver Enfim, mano Conseguimos aqui ganhar bastante coisa E pessoal Acho que vou ficando por aqui Mas o vídeo vai terminar aqui Cara, não esquece de deixar o seu like Baixe esse jogo aí Deixar o link aqui na descrição Pra vocês baixarem, ok Deixa o like no vídeo Que é muito importante Se inscreva se você não é inscrito Cara, eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau